Uma entrevista do Brasil. Você fala sobre o Caralho. Você gosta do Caralho? Ah, o Caralho é muito impressionante, muito grande. Não é o que eu esperava, mas eu esperava que em todos os lugares do Peru vemos verde. E aqui é só sanda e branco. É incrível. Isso é muito importante na história de todos os Estados Unidos. É muito legal. É a primeira cidade. Obrigado. Esse é o pastor André fingindo alguma coisa. Heim do que me faz assim, irmão. É muito legal. Mas ele ainda não tem uma coisa muito importante. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí era o congresso. Tem um galo no entendo. Tem um galo no entendo. Mira lá, mira lá, Omar. Aí, rápido. Aí. Venga, irmã, venga, rápido. Venga, irmã, rápido. Mira lá, Matheus. Aí, aí, glória a Deus. Vamos lá.